Jojo's Bizarre Adventure Part 4 Diamond is Unbreakable é uma cópia descarada de Yu Yu Hakusho! Eu sei, eu sei, você deve estar puto da vida depois que eu falei isso, mas sabia que tem gente que acredita realmente nisso? Jojo Part 4 é muito, muito legal e tem muitos elementos parecidos com Yu Yu Hakusho, mas com todos esses elementos parecidos, dá pra gente dizer que é uma cópia da obra de Yoshihiro Togashi? É isso que a gente vai discutir hoje, mas antes, comenta aí qual foi a primeira reação quando você viu já a thumb desse vídeo e ouviu eu falando putaço que era uma cópia no começo. Já sabe né gente, like, inscrição e sininho, deixa um ora 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 nesse like. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo, chamado aqui na internet de Otto N. Song, e você tá no canal G99. As pessoas costumam problematizar o ato de desenhar, falando que a gente precisa de talento pra isso, mas a verdade é que não, não é necessário talento, é pura técnica e é muito mais simples do que você imagina. E eu tô aqui hoje pra te fazer um convite, se você quiser aprender a desenhar os seus personagens favoritos, e assim por consequência aprender a desenhar os seus próprios personagens, você tem que clicar no link da descrição. É o melhor método pra você aprender. Todo dia centenas de brasileiros estão aprendendo a desenhar com esse método e estão se tornando desenhistas fodas pra caramba. Então depende de você, clica no link da descrição e confia em mim, eu só recomendo coisa de qualidade. Se não tivesse qualidade, eu não recomendaria. Judas Bizarre Adventure sempre tenta inovar quando o assunto são seus protagonistas, pelo menos trazer um fator diferente do protagonista anterior. O herói da parte 4 era Josuke Higashikata, um daqueles adolescentes, entre aspas, delinquentes, do ensino médio japonês. Morador de uma pequena cidade e que apesar de todos os seus defeitos, tem um coração de ouro. Os leitores de mangás mais árduos e os otakus que acompanham animes, também se lembram de outro colegial de bom coração e cheio de marra. E esse cara é Yusuke Urameshi, ou como ficou aqui no Brasil, Yusuke Urameshi, o personagem principal de Yu Yu Hakusho. Caso você não conheça Yu Yu Hakusho, é um dos animes que mais fez fama aqui no Brasil nos anos 90. E o mangá de Yu Yu Hakusho foi publicado de 1990 a 1994, mais ou menos em paralelo com a parte 4 de Jojo, que durou de 92 a 95. E olha, eu vou te provar aqui que a semelhança das duas séries é realmente incrível. Esses dois protagonistas têm uma quantidade muito grande de coisas parecidas, seja no estilo de luta, na personalidade, na situação de vida e muito mais. Em Yu Yu Hakusho, Yusuke é um adolescente delinquente e que apesar de tudo tem um coração bom, que acabou sacrificando sua vida pra salvar uma criança que ia ser atropelada por um carro em alta velocidade. Acabando desse jeito no plano da morte, ele acabou recebendo outra chance de viver graças ao Koema, que deu pra ele o posto de detetive espiritual. Claro, o Yusuke na verdade era mais um lutador do que um detetive, sempre sendo aquele cara porradeiro e desbravando todas as aventuras no caminho, como por exemplo o Torneio das Trevas e indo pro plano demoníaco enfrentar o seu destino. O Yusuke era malandro, tinha aquela inteligência que só quem é da rua conhece. Além disso, tinha várias qualidades de líder, tendo a sua própria gangue de amigos, incluindo aquele clichê de anime shonen do inimigo que se tornou aliado, que no caso é o Kuwabara. Além disso, temos o Riei e o demônio raposa Kurama. Yusuke é aquele cara que nunca dialogou muito, é aquele cara que resolvia tudo com os punhos. E ele não era muito fã de palavrinhas bonitas ou diálogo, o negócio era porrada e bomba. O Yusuke tem muito em comum com o Yusuke, é claro, além do seu nome também terminar com o Suke. Assim como o Yusuke, o Yusuke é aquele cara durão e que tem um carisma natural como líder. E assim como o Yusuke, ele tem o seu próprio bonde, composto de Oku Yasu Nijimura, Koichi Hirose, o Shigete por um tempo, e de uma forma meio distante, o Rohan, apesar deles se odiarem. O Yusuke não tolera gente otária e fica muito puto da vida se alguém zomba do seu cabelo. E assim como o Yusuke, ele tem um coração muito bondoso. E ainda tem gente meio maluca que acredita que ele voltou no passado pra salvar sua própria mãe e ele mesmo, enquanto os dois dirigiam pra um hospital. Yusuke também resolve as coisas com os punhos, já que ele é o Jojo que menos sabe conversar. Apesar que ele e o Jotaro tão ali. E também não depende de discursinho não. Essas semelhanças acabam não significando muita coisa, pessoal. Mas as semelhanças da história entre Jojo e Yuha Gojo vão muito além disso. Tanto Yusuke quanto Yusuke moram com suas mães tendo uma relação muito respeitosa. Uma relação típica de filho com mãe solteira. As duas mães são mulheres fortes e duronas, que conseguem ficar aguentando esse desaforo dos filhos. O Yusuke não tem uma figura paterna na vida dele. E o Josuke nunca conheceu seu pai. Quer dizer, ao longo da história ele conhece. E na história de ambos, eles acabam encontrando a sua figura paterna. No arco final de Yu Yuha Gojo, o Yusuke visita o plano demoníaco. E se encontra com seu antepassado, Ryzen. Tendo um relacionamento meio difícil, resolvendo as coisas no punho. Yusuke, enquanto isso, finalmente conhece o idoso Joseph Jostar. Isso no meio da parte 4. Yusuke fica desconfiado dele. Afinal, o cara se absteve por tanto tempo. Mas no final, o Yusuke e o Joseph acabam se entendendo. Os dois heróis também lutam contra inimigos violentos. Dão um supapo nesses oponentes e acabam virando amigos desse oponente. É o tal do Complexo de Vegeta. O Yusuke enfrentou o Kuwabara no início. Mas os dois acabam virando amigos. Sendo que o Kuwabara acabou se tornando um dos maiores aliados de Yusuke. Yusuke teve uma experiência semelhante com o Okuyasu. O usuário distante do The Hand. No início ele foi bem hostil. Mas ele e o Yusuke deixaram os sentimentos ruins de lado muito rápido. E o Kuwabara acabou se tornando realmente o melhor amigo de Yusuke. E o Kuwabara tem características notáveis. São personagens meio burrinhos. Mas com poderes extremamente grandes. Mas o Kuwabara ainda consegue ser mais inteligente. Embora essas semelhanças sejam bem óbvias, pessoal. Diamond is Unbreakable não é uma cópia de Yu Yu Hakusho. Tanto o Hirohe Kuaraki quanto o Yoshiro Togashi são colegas que se inspiram um no outro. Os dois tem muito respeito um pelo outro. Ambos já se homenagearam. Assim como Jojo pegou emprestado alguns arquétipos de personagens de Yu Yu Hakusho. Togashi acabou sendo influenciado pelas habilidades de stand. No desenvolvimento da Black Saga de Yu Yu Hakusho. E até mesmo as habilidades Nen de Hunter x Hunter. Então a mensagem que fica é. Em vez de brigar querendo provar alguma coisa. Vocês deveriam dar uma olhada na obra dos autores. Tanto as obras do Togashi como Yu Yu Hakusho. E Hunter x Hunter tanto com as obras de Araki de Jojo. Contam a imensidão do céu. Duas estrelas irmãs. Estão caindo em direção ao mar. Pra quem a honra seguiu. Será enaltecido pela luz do sol eterno. Toda força que está em suas mãos. Quando tem o que corre dentro de você. É meio ao poder. Eles não hesitarão. E aí, gostou dessa música? É do meu canal Otto & Song. Passa lá pra ouvir umas músicas de Jojo. E as famigeradas aberturas literais. Não se esquece. Like, inscrição e sininho. E aí, gostaram desse vídeo? Diz aí uma sugestão de tema pra eu falar. Não se esqueçam. Vocês são massa e não fumem maconha. E aí, gostaram desse vídeo? Não se esqueça.